O Ministério da Saúde reajustou o valor de procedimentos realizados em hospitais particulares conveniados ao Sistema Único de Saúde. O reajuste incide sobre a biópsia de câncer de próstata, prioridade do governo durante o Novembro Azul, campanha mundial que promove a saúde integral do homem. Cuidar da saúde também é coisa de homem. A frase é a contribuição deste ano do governo brasileiro para a campanha mundial Novembro Azul. A campanha internacional conscientiza sobre a necessidade da prevenção e de cuidados em geral por parte da população masculina. O Ministério da Saúde prioriza o combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, foram previstos mais de 65 mil novos casos somente para este ano. Em cada hora perdemos dois homens por câncer de próstata. Um câncer que pode ser tratável, que é curável. Quando diagnosticados em fases iniciais, este tumor é curável. Em fases adiantadas, os objetivos são outros. Para reforçar o movimento em prol de exames e consultas e facilitar o tratamento da doença, o governo federal decidiu reajustar os valores de alguns serviços prestados pelos hospitais conveniados ao SUS. O Ministério da Saúde pagava R$ 92,00 pelo exame de biópsia de câncer de próstata e, a partir de agora, os laboratórios vão receber R$ 202,00. Temos trabalhado para incluir novas tecnologias que são importantes, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento, com medicações quimioterápicas. Agora, esse esforço parece um esforço pequeno, mas nós mais do que dobramos o valor do exame da biópsia de próstata. Isso é uma ação fundamental. Isso é uma ação fundamental.